Fala galera da pesca, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Jonathan Silva Vou fazer mais uma pescaria de barranca aqui, beleza? Hoje nós vamos atrás dos pacu, no varão de bambu Vamos ver se entra algum aí pra mostrar pra vocês, beleza? Rapaziada, vocês viram a pancada que deu agora em ali O peixe escapou, cortou com tudo Vamos ver se nós pegamos outro aqui, beleza? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Ah, esse valeu, hein? Top! Isso aí, galera. Bora pegar mais um que a pancada tá bruta aqui. Feche na linha. 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 aí no botão de se inscrever, beleza? Dá o like no vídeo pra ajudar nós. Valeu!